Queria tanto que você conhecesse o Mauro. Fiquei pra outra vez. Hoje eu tô muito cansada, eu trabalhei muito. Só quero dormir. Agora quem tem que arrumar um namorado é você. É, senhora. Aí a gente pode sair juntos, todo mundo, ficar mais animado. Com o Dedé não deu em nada, né? Ai, nem pensar, né, Elisa? O Dedé é muito bobo. É. Ah, mas lindona do jeito que você é, você arruma um namorado fácil. Essa vida que você tá levando da locadora pra escola, da escola pra casa, isso não é vida, Carmen. Eu, hein? Daqui a pouco você entra num convento, vira freira. Eu quero é vencer na vida, amiga. Tá bom, Carmen, mas pra vencer na vida você também pode se divertir. Uma coisa não atrapalha a outra. Não confio mais em ninguém. Mas, Carmen, só porque um cara te fez sofrer, agora você vai resolver que não confia mais em ninguém? Não confio mais em ninguém. É, pra mim homem é tudo igual. Olha, Elisa, você pensa que eu tenho um segredo, né? Não é segredo, não. O que eu tenho é raiva. Um dia eu acreditei num cara. Eu confiei nele. A gente ia casar. Mas e daí? O que que aconteceu? Ele sumiu. Ele sumiu. Ele desapareceu sem me dar nenhuma explicação. Imagina, né? Como eu era bobinha, otária. Uma babá apaixonada pelo irmão da patroa. Eu tinha mesmo que quebrar a cara. Ô, meu Deus, mas Carmen, só porque um idiota desse fez isso com você, você não pode fechar a sua vida assim, dessa maneira. Você tem que sair. Você não pode ficar aí largada. Mas um idiota só não, Elisa. Peraí, tem mais. Ouve o resto. Pô, depois de muito tempo de ficar esperando uma explicação daquele cara, eu resolvi tentar de novo, eu parti pra outra. Tudo bem, já sei. Aí, o cara se apaixonou por você, mas você não conseguia esquecer o primeiro namorado, a Carmen. Antes fosse isso, Elisa, antes fosse. Foi muito pior. O que é o cafajés que eu já conheci? Ele só queria uma coisa comigo, ele só queria transar comigo. Ele conseguiu. Eu não tenho coragem de te falar o que ele fez comigo. Tenho vergonha. Ô, Carmen. Você gostava dele? Claro. Tô te falando, Elisa. Naquela época, eu ainda tava muito carente por causa da outra história, né? E ele veio com aquele papo dele. Depois dessa? Sabe quando você não tem força pra lutar? Sabe quando você não acha o lugar onde dói? Ah, eu fiquei muito mal, Elisa. Eu fui descendo. Fiquei no fundo do poço. Graças a Deus, eu fui trabalhar na casa de uma família. Eu gostava muito da minha patroa. Ela conversava comigo, ela me dava uns conselhos. Só aí eu comecei a reagir, eu comecei a sair daquela. Aí tudo bem, eu consegui levantar. Então, você conseguiu. Você deu a volta por cima uma vez, dá a outra. Eu não consigo esquecer o que eu passei por causa daquele desgraçado. Ai. É. Acho que você tem razão. Os homens são todos iguais e valem muito pouco. É por isso que agora eu fujo de confusão. Eu fujo. Pelo menos por enquanto. Eu só quero vencer na vida. É. Eu quero ter a minha própria loja. Só isso. Eu vou vencer. Ai, sim. Ai, nesse dia eu quero ficar cara a cara. Com aquele miserável.